Doutor, eu trabalho como diarista três vezes por semana para uma família. Agora eu fui dispensada. Quais são os meus direitos? Sou Pedro Nespa, advogado, e vou explicar esta situação para você. Você tem todos os direitos como se registrada fosse. É a letra de lei. As empregadas domésticas que trabalham mais do que dois dias por semana não são diaristas. Tem vínculo empregatício. E nesse sentido é devido sim o décimo terceiro, as férias, terço de férias e na ocasião da rescisão, se foi demitida, aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS além de poder sacar o FGTS. Além disso, dependendo do tempo que você trabalhou pode ser que você receba o seguro desemprego. Para provar que você trabalhava mais do que dois dias, ou seja, três dias é importante você guardar os comprovantes de transações financeiras PIX, cópia de recibos ou até mesmo conversas combinando os locais e datas e valores de pagamento. Se não, pode acontecer de você entrar na justiça e o patrão tentar argumentar que você não trabalhava para ele naqueles dias que era um ou dois dias por semana. Nesse sentido, você pode ingressar com uma ação trabalhista que vai ter o seu vínculo empregatício reconhecido e talvez uma indenização por danos morais. Gostaria que você deixasse a sua opinião. E se gostou desse vídeo, que curta e compartilhe.